Oi, olá, olá! Gente, quem está me pedindo roupa social masculina? Encontrei uma loja que tem camisas, gravatas, calças, coletes, manga comprida, manga curta. Olha essa camisa rosinha, que linda! Deixa eu mostrar esse aqui que está completo. A camisa, o colete, a calça. Moda evangélica, masculina, roupa social, masculina. Faz correio, entregue em ônibus. Pode entrar em contato aqui. Tem Instagram, vou deixar na descrição do vídeo. E vou deixar na descrição do vídeo também o meu Instagram, gente. Me segue lá, tá? Porque eu tive que fazer um novo, porque eu fui hackeada no Sunny Machado Style. E agora eu estou com o Sunny Machado Collection. Estou postando muitos vídeos lá no Instagram, tá bom? Olha essa loja. O Correio, a partir de quanto mês você falou? Já esqueci. Dez peças variadas. Dez peças variadas. Os tecidos que vocês trabalham em camisas, quais são, assim? O que sai bem é o microfibra. Microfibra? Esse azulzinho? Esse é o que mais sai. Mais sai. Esse é o algodão misto. Algodão misto. Os tecidos também que todos eles são mistos. Aham. Esse também misto, essa manga curta com bolso. É o que está na moda agora, as pessoas gostam bastante. Uhum. Tem? Do dois, número dois ao sete. As outras são do tamanho um, quatro ao sete. Qual? Essa? Só aquela ali que é do dois ao sete. E essa é um ao sete. Gente, estamos no shopping Porto, loja 35. Aqui é um pouquinho bagunçado, né? A numeração, mas daí eu vou fazer um percurso, tá? Eu vou lá na frente, na entrada. Acho que eu vou me perder. Eu vou lá na frente, na entrada. Não, eu vou entrar pela Pajé, melhor. Eu vou entrar pela Galeria Pajé Brás, que fica na Hahnemann, tá? E vou vir até a loja pra vocês verem o percurso, tá? Aí tem as calças também, né? Sim. As calças. Como que funciona aí as calças? Do tamanho 36 até o tamanho 52. 36, ó, as numerações. E os tecidos? Os tecidos. Então, 52. Tem o linho, oxford e microfibra. Linho, oxford e microfibra. Tá, vamos mostrar uma de cada? Esta é o? Oxford. Tecido bem alfaiataria, né? E vai ter várias cores. No Oxford agora tem pouquinha cor. Mas vai chegar, né? Do 36 ao 52, tá? Quando cai, cai o preço. Essa aqui é a microfibra. Essa é a microfibra. Deixa eu ver qual que é a diferença. Deixa eu ver. E quanto tá essas calças? Elas são 40 da cada, 45 no varejo. Qualquer uma? Isso. Calça, camisa e colete. Então, essa é a microfibra e essa oxford. Vamos colocar uma assim do lado da outra pra ver a diferença. Microfibra, oxford. Ó, tá vendo? E agora tem também a de linho. Vou mostrar ela primeiro assim, abertinha. Ó, linho. Deixa eu ver atrás. Isso. Calça social. Agora vamos colocar aqui pra ver os tecidos. Então, vamos lá, gente. Imagina. Linho. Microfibra. Oxford. Qualquer uma é o preço que você falou. Repete o preço, por favor. 40 atacado, 45 no varejo. 40 atacado, 45 no varejo. Do 36 ao 52. E as blusas, qual o preço? Mesmo valor. 40 atacado, 45 no varejo. Mas pode ser misturado. Camisa, calça e colete. Tá. Agora, eu vou pedir pra você mostrar um pouco os cabides, assim, pra gente ver um pouquinho cores. Não tá sacando. Eu vou passar no cartão mesmo. Uhum. Fica 47. Fica 47. Fica 47. Fica 47. Fica 47. Ó, o cliente fez. Passa cartão. No cartão tem acréscimo? Aumenta 2 reais em cada peça. Aumenta 2 reais em cada peça. Olha que linda. Vinho. Eu amo camisa vinho. Com ternos marinho. Acho lindo. Rosinha, bebê. Os homens estão amando essa cor. Olha, muito linda. Esse azul também tá super na moda. Essa daí é o tecido microfibra, né? Que é uma camisa social. Bem social mesmo, né? Slim fit, tá? Branca. Linda. A preta. Nossa, tem a vermelha também. Ai, que chique. A preta. Uhum. E a vermelha. Colarinho impecável. É a maior. É a maior. Tá. Número 7. Ela veste um 48. Seria? Sim. Tá. Essa daí já é um tecido misto com algodão. Essa é a número 1. É uma tonalidade rosé. Uhum. Aí vem azul. Aí vem azul. Muito desejada pelos homens, essa cor. Essa aqui fica super legal com jeans, né? Ela tem uma tonalidade jeans. Pode chegar perto pra vocês verem. Ó, tem uma trama também. Uhum. Essa também fica legal com jeans, mas é um pouquinho mais clara. É um azul clarinho. Um azul também puxado pro indigo. Olha essa. Bem esporte. Linda também. Mais uma vinho. Uma das minhas cores prediletas para homens. Olha. Slim Fit. Tá vendo? Essa é a número 6. Essa veste um 44, né? 46? Ah, então a 7 veste 48. Olha, um cinza grafite. Essa é a 48. A maior. Ó. Certo. Agora as de manga curta. Manga rosinha. Uhum. Ó, a rosinha, gente. Manga curta. Olha essa cor. Muito legal também. Um azul. Puxado pro azul marinho mesmo. Uhum. É. Essas que eu tô mostrando manga curta com bolsinho. Tudo mesmo preço. Manga curta. Manga comprida. É fabricação própria. Fabricação própria, gente. Moda social masculina. Essa é um tom vinho com marrom, assim. Bem legal. Ela curta a cor, né? Ela muda de tonalidade. A branca, que é básica. Ó, bolsinho. Azul, de novo. Estilo jeans. Uhum. E a lilás, lindíssima. Ó, que cor linda, gente. Uhum. Essas daqui, a gente já mostrou? Essas são de? Essa. É, a mesma. É parecida. Tá. Então, tem também. Nesse tecido, essas daqui, todas de manga longa. Ó, o mesmo tecido que a gente mostrou. Pode ver. A única coisa é que é social, não tem bolso. E a manga longa. Igual as de microfibra que a gente mostrou, né? O modelo. E essas daqui, qual é a diferença? Essa é o desenho dela, né? E tecido também misto. Tecido misto também. Botãozinho. Ó, botãozinho um pouquinho diferente, né? Das outras. É tipo, mais esporte, né? É social, mas é mais esporte. Puxada por mostarda. Repete o preço. 40 atacado, 45 varejo. 40 atacado, 45 varejo. As calças também, né? 40 atacado, 45 varejo. Camisas lindas. Aqui sai mais o quê? Calça ou camisa? Sai um atacado, mas camisa é um forte. Camisa é um forte, né? E os coletes? Quanto tá? 40 atacado, 45 varejo. 40 atacado, 45 varejo. Perfeito, né? O colete. Roupa de alfaiataria. Olha o vinho, gente. Perfeito. Olha, ele tem... Esse aqui... Peraí, deixa eu pegar. Ó, reguladorzinho atrás. Deixa eu pegar outra ponta. Regulador atrás. Todos têm, né? Atrás, ele tem esse tecido, né? Acetinado. E na frente, são os mesmos tecidos das calças. Na frente, é Oxford. Todos. Todos são Oxford. Uhum. Aí vai ter muitas cores deles. Ó, o cinza bem clarinho. Esse sai bastante pra casamento. Uhum. Vocês têm a calça, a camisa e o colete. E a gravata. A gravata, por enquanto, tá procurando chegar a reposição delas. Uhum. Por enquanto, só tem essas aqui, ó. Ah, tá. Essas aqui? Essas. Ah, tá. Por enquanto, tem pouca partida reposição delas ainda. Tá. Mas vai chegar, né? Tá. Vai ser bom. Tem bastante opções. E esse aqui? Aí, o suspensório, já saiu R$6,00 de atacado. R$6,00 de atacado. O suspensório. Assim, também é o suspensório com a borboletinha. O suspensório com a borboletinha. Esse tá quanto? Aí, esse sai R$14,00 de atacado. R$14,00 de atacado. Tem várias cores, vermelho, vinho. Tem, assim, só borboletinha. Só borboletinha. R$4,00 de atacado. R$4,00 de atacado. Acho que é de rosa. Ah, que legal. Tem de criança. Criança. Ó, de criança, Mário. Quanto de criança? Sai R$4,00. R$4,00. Tá. Tem borboletinha menorzinha pra criança também. R$4,00. 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 Tem o cinto. O cinto também. O cinto quanto? R$5,00. R$5,00. O cinto social. E as camisas vêm embaladas assim? Elas vêm embaladinhas. Elas vão assim, tá, gente? Toda embaladinha. Tira essa daqui pra mim, por favor, que é a cor clara. Isso. Olha. Ela vai assim, embaladinha, tá? E vamos mostrar mais... A gente mostrou muita cor escura. Vamos mostrar mais o marinho, por favor. Calça azul marinho. Não, não. Mas essa daí é muito escura. Eu queria um azul. Isso. Que também é muito pedida, né? Essa calça. A gente mostrou um tom bem escuro. Agora eu queria mostrar um tom mais claro. Isso. Tá. Então, gente, ó. Vai ter verde, bege. Todas as cores de calça. Essas daqui são as mesmas camisas que a gente mostrou? É, que fica separado por tamanho. Aqui são as de G, tamanho 5. Tamanho 5. E aqui são elas já postas, ó. Tá. É que eu tô, assim, vendo que tem outras cores, além das que a gente mostrou. É. Tem aí um tom de pink, né? É um tom de rosa, bem forte. Tem rosê. Tá vendo? Tem vinho. Quer dizer, tem muitas cores, gente. Tem variação de cores. Tem vários tons de azul, vários tons de rosa, vários tons de lilás. Olha essa. Super moderna. É um azul, menta. Ó, laranja. Vinho. Essas daí são quais? São as mistas de marco-prida. Aqui é um pouquinho misturada, gente. Um pouquinho misturada, né? Microfibra. Microfibra. Aqui é a mista. É que essa embalagem aí é um pouquinho diferente dessa. Aqui é onde a gente guarda e aqui a gente coloca pro cliente dar uma olhadinha pra ele escolher. Entendi. Tem todas as cores aqui. Entendi. Mais alguma coisa pra gente mostrar? Olha, gente. Que lindo. Nossa. As cores são divinas, né? Cores divinas de camisas. Camisas maravilhosas aqui. Faz correr, entra em ônibus, gente. Quanto, amiga? Ele é com laicra. Hum. Esse tem um pouquinho de laicra. Um pouquinho de laicra. Ele é um algodão egípcio. Algodão egípcio. Isso. Pra quanto? Mesmo preço em algodão egípcio. azul, azul marinho, avinho, e a branca. Algodão egípcio. E a branca maravilhosa. E tem uma pretinha. Pretinha. Uhum. Certo. A botoaduras, né? Quanto tá a botoaduras? Tá saindo 10 reais. 10 reais. Vários modelinhos. Tem um prendedor de gravata. Prendedor de gravata quanto? Quatro reais. Quatro reais. Super charme, né? Tem bastante gravata. Tem um modelo que é bem menor. Esses são prendedores todos. É assim. Dourado, prateado. Em vários modelinhos. Tem bastante modelo. Chegou o número 5? Depois eu vou fazer vocês. Olha, gente. Eles têm cabo e caixinha. Tá vendo? Cinco reais. Tem aqui também. Sabe o que que tem também aqui? Sainhas a cinco reais. É tamanho único. Tem o shortinho. E as sainhas, olha. Cinco reais. Cinco reais. Vai vestir aí um 36, 38, tá, gente? Mais alguma coisa? Gente, é isso então, tá? Ah, tem umas bombas também de 15 reais. Mais oferta. Aí já feminino, tá bom? Então tá. Obrigada. Tchau, tchau. Olha, gente. Faça o seu pedido. Loja aqui no Porto. Agora eu vou mostrar o percurso, tá bom? Agora eu vou lá na Galeria Pajé Brás. E vou vir até aqui. Espero que eu não me perca. Tchau. Bom, gente. Pra chegar na loja. Aqui é a Galeria Pajé Brás na Rua Renneman. Bem em frente a essa loja, número 42, 43 da Renneman. Olha, ali é a Rodrigues dos Santos, tá? Aqui é o Shopping Canindé, na esquina. Então aqui na Renneman, número 42, 43, nessa galeria, tá? É o corredor que fica bem em frente a essa galeria. Você vai entrar nesse corredor, tá? Essa é a localização mais fácil pra vocês. Vai entrar nesse corredor aqui. E eu vou mostrar pra vocês até onde vocês têm que ir pra entrar no corredor à esquerda, tá bom? Então, em frente a Renneman, número 42, 43. Aí você entra no corredor. Você vai até lá embaixo e vai entrar no corredor à esquerda. É só ir reto. E vocês vão encontrar essa loja maravilhosa. Camisas, calças sociais, coletes. Não vou levantar muito o celular, gente, pra não ficar filmando as pessoas. Ó, vou levantar um pouquinho aqui. Ó, loja de biju. Muita coisa aqui. Aí vai ter uma rampinha. Ó, essa aqui é uma rampinha. Sobe a rampinha. Sobe a rampinha, sobe a rampinha. Aí vai ter um corredor largo aqui, ó. Tá vendo? Vai ter um corredor largo, mas vocês não entram. Continua reto. Continua reto. Aí quando chegar nessa plaquinha aqui, ó. Escada rolante, para a subida, lanchonete. Ali a saída pros ônibus. Aí vocês viram aqui. À esquerda. Aí vai passar uma loja. Vai passar duas. Aqui à direita. Tem uma loja aqui que tá fechada. Número 26 vai ter o extintor de incêndio. Incêndio. Pronto, chegamos. Chegamos. Tá? Essa loja aqui. Ok? Beijos. Até o próximo.